Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. E que jogão, vamos acompanhar hoje. Quanta emoção, chegou o grande dia, que ansiedade Caio. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Na tela pra você, escalado, time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Henderson começa com Fabinho no meio campo. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. E o Liverpool quase não deixou o Manchester City conseguir o bicampeonato da Premier League em 2019, Caio. Ficou um pontinho atrás, Villani. Mas a gente tem que falar uma coisa. O Liverpool só perdeu uma partida na Liga, justamente contra o City. O setor defensivo dos Reds jogou muito. Foi um dos grandes responsáveis pela excelente campanha. Levan Nobiski com a bola. Pra fora! Tirou demais na batida colocada, passou por cima. Ele tentou mais com jeito do que força, passa por cima do travessão, Caio. Foi consciente, caprichou. Ela acabou não entrando por detalhe. Campo aberto pela frente. Defesaça segura, firme no mano a mano. Chega, sola a bola. Aí o Alnasser, descendo para o ataque. Vai bem. Penalidade máxima. Trila o apito. Zero a zero. Partiu. Gol! Bateu bem. Bola na casinha. Saída do Liverpool. Que ficou atrás no placar, deve partir para cima. Ótima enfiada de bola. Gol! O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Pra recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Bola em profundidade. Arrisca pra encobrir. Golaço! Gol! Joga a luva! Goleirão que cavadinha cara a cara! Olha só o replay. Linda enfiada de bola no limite. Quase deixando ele impedido. E então sobrou... Categoria pra dar um toquinho de cavadinha. E marcar um golaço. Vai pintando o goleado. 3 a 0. Cristiano Ronaldo. Tilemans recebe. Desce pra fazer! Salva o goleiro. Era perigosa! Escanteu cobrado. Na área. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou pro goleiro. Pegou mal. Chega bem só na bola. Boa bola pra correr. Gol! É chocolate que fala! É isso! Que sapeca! Já são quatro gols de vantagem. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Atenção! Bateu! Gol! O terceiro! Dele de novo! Dá a música do Fantástico pra ele! 5 a 0. Massacre em campo. A torcida pede. Dá pra bater. Gol! Mais um pra festa! Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Alguém anotou a placa. 6 a 0. Bola levantada pro Messi. Do meio da rua! Golaço! Gol! Messi! Que míssil! Joga a luva! Joga a luva, goleirão! Às vezes tem que arriscar de longe mesmo. Até porque você pode surpreender o goleiro, como aconteceu agora. Fabinho. Fabinho. Entrega a bola de graça, passa errado. Messi recebe. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Bateu. Vem o escanteio na área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Da ponta, corta pra dentro. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Tilemans recebe. Impedimento marcado. Ele errou a passada, perdeu grande chance. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Pra eles o pênalti foi claro e por isso estão reclamando. Bloqueia da finalização. Pressão pra cima da defesa. Cortou, pressão no ataque. No travessão! Tá viva! Morre a jogada. Não rendeu. A chance! Goleada! Galvão diria! Virou o passeio. Massacre! Reveja com muita marcação, pressionado. Ainda assim, ele escapa de um jeito e coloca a bola no fundo do gol. Belo gol. Ele soube aproveitar o espaço que tinha e passou por cima da marcação. Segue com a bola no ataque. Gol! Um golaço de muito longe. Que felicidade no chute, Caio. Que pintura. Finalizou com consciência. De muito longe. Lagar cada vez mais elástico, o time tá voando. Doca entrega a bola de presente. Sobra campo pra ele jogar. Gol! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E a finalização da jogada ainda teve um drible de muita qualidade antes de bater pro gol. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Lewandowski bateu. Pra fora! Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto. Pegou ela no ar. Bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto. O rei do voleio. Fica sem ela, Lewandowski. É só fazer! Valoriza a posse. Procura espaço. É agora! Gol! Passou de passagem, sem piedade. Como que sem perdão? Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais. Que golaço! Bola recuperada pelos Reds. Vamos pro jogo. Vem com a bola no pé. Tem espaço. Dá pra avançar. Errou! Cara a cara. Bizonhamente, Caioba. Bateu colocado. Até acho que a jogada era essa mesmo. Mas a bola saiu toda torta. E botou pra correr. Manda pra longe. Tira dali. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Linda enfiada. Tem perigo. Gol! A zaga mata o goleiro de bronca. Ele ficou sozinho contra dois. E ele fez o que pôde. Não tinha muito o que fazer num lance como esse. A chance é boa. Será que é agora? Cartão amarelo. Quem joga no gol tem que se cuidar. Geralmente não joga bem por baixo. Saiu mal. Atenção! CR7 a bola. O goleiro, o gol. Gol! Pênalti bem batido. É pênalti na casinha. Ele faz. Retoma uma posse. Olha só o gol. Levava perigo. Chego. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Conatê. Cara a cara pra fazer. E de boleiro. Ah, no lado o gol. Subiu a bandeira, Caio. No detalhe. Foi por muito pouco, Guga. Mas acho que a arbitragem acertou. Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola. Que chance! Nesse bateu. Para na defesa. Dá até pra rolar a bola. Messi recebe. Boa defesa. Não deixa entrar. Levanta pra área. Afasta, arrepia o escanteio. Cruzamento, miolo da área. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Rapaz, atenção. O goleiro erra. Vem perigo. Que passe, atenção. No travessão. Que bola na trave, Vilani. Faltou um pouco mais de sorte. Não entrou por detalhe. Pra alívio do goleirão. Roubada de bola. No campo de ataque, vem perigo. Gol! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Partiu sem marcação. Gol! Flacar cada vez mais elástico. O time tá voando. Vem a bola batida. Vai bem o goleiro. Defende. Bateu. Bola viaja pra área. Rapita o arco do trepênalti. Falha da defesa e a chance de ampliar. E vai complicar a situação do time, Vilani. Vai levar cardão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era... Gol! Bola pro fundo do gol. Pênalti convertido. Tá lá na casinha. Deixa eu te explicar uma coisa. Pra tentar defender o pênalti, começa acertando o canto, tá? A bola muda de lado. Livre. Viu? Mandou por cima. Pra fora. Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto. Pegou ela no ar. Bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto. O rei do vôleio. Passe interceptado. O Liverpool perde de novo. De longe pro gol. E roubou o limpo pra ficar com a bola no ataque. Opa, opa. Impedimento no lance. Impedimento do tamanho do Afazenda. Manja, Caio? Exatamente. Vida fácil pra arbitragem nessa jogada. Tava muito à frente. Ah, lhe são bola tranquila pra ele. Vem a batida direta. Gol! Bola enfiada pra correr. Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Não conseguem aproveitar. Desperdiçam a chance. Tão marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Final. Rola a bola. Saída do Liverpool. Vamos para o segundo tempo. Messi. Lewandowski. Impedimento marcado. E eles perdem a bola. Arrisca que dá. Gol! Gol! Jogo de um time só. Vantagem só aumenta. Capa. De longe. Arriscou de longe. Mandou uma bomba. Mandou pra fora, Caio. Que pancada, Vilani. Se vai no gol, já era. Vem descendo em direção ao gol. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Dá pra acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. Carrega sozinho. Quero ver. Gol! Tá com moral. Faz o segundo no jogo. Ficou cara a cara. Chamou a responsabilidade. Não se intimidou. O gol de novo pra você. Gol de oportunismo. De quem tem intimidade com as redes. Faltou atenção. Perdeu a posse. Levan Alves que com a bola. Gol! De novo! O terceiro no jogo. Tá aí a repetição pra você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Na trave! Ele tentou o canto. Não deu por pouco. A colocada foi boa, Vilani. Foi um capricho da bola pegar na trave e sair. Fica sem ela, Lewandowski. Por cima, atenção. Vem perigo. Gol! Tá aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Atenção, atenção. Tá na cara do gol. Gol! 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 Bola alta, perto do travessão. Boa finalização. Ali dificulta muito a defesa. Preciso. Intercepta o passe. Corta o passe e rouba no ataque. Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse? Toma a bola no campo de defesa. Bola enfiada, pra correr. Recebeu a bola enfiada, tem condição. Pega o goleiro, segue o lance. Voa, meu goleiro, pra fazer a defesa. Jogo parado. Gol! Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de córner, direto pra área. E aí não deu outra, Vilani. Todo mundo sabe que o Lewandowski é perigoso demais no jogo aéreo. Deu mole a marcação. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Cristiano Ronaldo perdeu. Vem, bola rápida. Combate limpo na bola. Cristiano Ronaldo. Pega o goleiro. Cobra, atenção, na área. Afasta, arrepia o escanteio. Lewandowski. É agora. Gol! A essa altura não dá pra pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Pula, sai do chão. Esse é meu goleirão. Cobrou na área. Afasta a bola cruzada. Afasta a mão. Segue o perigo. O perigo. O perigo. O perigo. Gol! Vai ganhando o campo. Lewandowski. Mata o ataque roupa pra ficar com ela. Rebate o goleiro. Tá viva. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Intercepta a bola no ataque. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Messi, olha o gol. Gol! É o segundo dele no jogo. Tá com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance. O jogador tava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Lateral tá livre. Pode carregar. E agora! Não passa na defesa. Opa! É pênalti! É agora, pai. Quero ver. Cristiano Ronaldo! Pega o goleiro. O pênalti é dele. Villani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário. Criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. A bola fica fácil. Foi falta, o árbitro deu a vantagem e segue com os Reds. Campo aberto pela frente. Gol! Jogo de um time só, a vantagem só aumenta. Tem espaço, dá pra descer. Gol! O Liverpool retoma, sai com a bola dominada. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Messi recebe. Pode partir, tem espaço. Gol! 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 Com espaço, desce a ladeira. Pega o goleiro. Boa defesa. Bola direto, viaja pra área. Pra fora! Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto. Pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do vôleio. Deu boa, bola, bola, bola pra correr. Na trave, tá em jogo. Ele desce pro ataque na moral. Gol! O placar aponta jogo de um time só. Que boleada. Que chance pra fazer. Pega na trave. Van Dijk, pressionado. Não pode dar bobeira perto do gol. Isola o perigo. Tranquila a defesa. Toma! Toma a posse no campo inimigo. Bateu mal. Tava de frente pro gol. Era ele, a bola, o goleiro e o gol, Caio. Que coisa! Quis tirar do goleiro e acabou sendo muito infeliz na finalização. Engatilhou pra fazer! Gol! Recuperam a bola. Já vem ataque. Gol! Gol! Segue conduzindo no ataque. Gol! Gol! Messi, gênio, sai da marcação. Desarma na moral pra ficar com a bola no ataque. Gol! 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 De novo! O terceiro no jogo! Tá de mano! Quero ver! Gol! Se antecipa a Fabinho, ele corta o passe. Enfiou, bola rápida. A torcida pede, vai daí! Gol! Vai pra cima, deixa a marcação falando sozinha. Gol! Confirmado. A bola vai rolar por mais quatro. Gol! Gol! É cada vez mais elástico. O time tá voando. Falta que favorece o Liverpool. Jogo parado. É falta pro Liverpool. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Atenção pra fazer! Gol! 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 Grande desarme pra acabar com o ataque. No vazio, acha arrancada. É gol! Dois contra um, não tem como perder. Bola pro fundo do gol. Ele podia ter batido direto, mas preferiu fazer o simples. E acabou consagrando o companheiro. Tá aí! O apito final pra comemorar a vitória em casa. Vilani, vencer por essa margem de gols, não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Que partida, que partida ele fez! Gastou a bola! Fez gol até não poder mais. Que atuação! Que vitória! A fac do final pra comemorar a vitória! Que infância! Obrigado.